Deixa eu dar uma dica super legal pra vocês. Conhece um livinho super bom pro cabelo? Pra você conhecer, você tem que pegar um pouquinho na mão, assim, ó. Tá vendo? Aí você mistura bem, você vai ver que ele tá com... Ele dissolve rapidinho, tá vendo? E tem até um olhinho. Você mistura na mão e passa no cabelo. Esse é o melhor que tem, porque tem um uso de vinho que ele fica muito duro. Você passa ele, ele é difícil dissolver na mão e ele fica super duro. E esse não. Esse daqui é da... É... Eiko. Ó. Eiko. Mas ele é muito, muito bom. Maravilhoso. Não pesa no cabelo. E esse daqui também. Esse daqui é da Mente, ó. Super legal. Nossa, ele é muito bom. Hidratação imediata, nutrição prolongada. E é a mesma coisa. Se vocês forem ver, ó. Tá vendo? Ele vai dissolver rapidinho na mão. Olha como ele dissolve. E fica um olhinho maravilhoso. Dá pra ver o brilho? Ele fica um olhinho. Não pesa. Eu não vou colocar mais no cabelo, senão ele vai pesar. Não pode colocar muito, tá? Mas olha só o brilho que ele dá nas pontas. Ele ajuda a hidratar. O cabelo maravilhoso. Então, quando você for comprar um olhinho, você compra esse que passa na mão, vai na perfumaria, põe um pouquinho na mão e vê se ele dissolve bem na sua mão. E fica esse olhinho, que é maravilhoso. Ele não gruda, não pesa. Você passa um pouquinho nas pontas. Usa o seu protetor térmico como protetor térmico. E ó, maravilhoso. Dica da vovó aqui.